A história eu deixo pra você contar Esqueço O que eu passei Também passou por mim Alguma lágrima O vento vai secar Lamento O tempo conta O quanto a gente foi feliz Mas isso também vejo Te fez mudar Você enfim Em mim nos horizontes No seu novo jeito de se dar A saudade chega e vem pra dividir Bobagem Guardar consigo coisas que vão machucar Mas dentro das memórias que eu vou te deixar Lá dentro Que fique essa canção Que eu canto por você As marcas do que ouvi ficarão Pra sempre em mim Enfim nos horizontes No meu novo jeito de te amar A saudade que eu vou te deixar A saudade que eu vou te deixar Não me deixa Eu vou te deixar As marcas do que houve ficarão pra sempre em mim Enfim, nos horizontes, no meu novo jeito de te amar A história eu deixo pra você contar 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 Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto Gostava tanto Gostava tanto de você Hoje o céu está tão lindo Legenda Adriana Zanotto